Oferecimento Armazém da Maria, direto mais barato. Também é muito bom, os clientes gostaram, adoraram, aprenderam sobre armazenamento, aprenderam sobre a diferença das uvas, enfim, eles tiveram todo um aprendizado sobre vinho, né? E o convite fica, venha conhecer também a nossa Deg, nós temos mais de 300 rótulos, entre nacionais e importados, para melhor oferecer. E agora, para o seu fim de ano, tem espumantes em preços maravilhosos. O Armazém da Maria proporciona para você excelentes cursos, todas as quintas-feiras, venha e confira. Armazém da Maria, direto mais barato. 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 Obrigado.